Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui em uma épica batalha contra o Camarassauro. Estamos aqui de Alossauro vs Camarassauro. Por favor pessoal, deixa aí o seu likezão e vamos ver se a gente consegue derrotar um Camarassauro de Alu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começou então. Camara já está aqui, a gente está com uma galera, tem mais ou menos uns 8 Alossauros. Então o pessoal vai ter que ficar muito atento, porque o ataque do Camarassauro é bem área. Então a gente vai ter que cuidar, ó, 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 tem que cuidar, espera a animação dele acabar e vai para cima morder. Nossa, um já era, perdemos um alo. Eu vou tentar atacar, mas eu vou tentar pegar um ângulo bom aqui. Opa, a arrabada dele, tem que cuidar. Ele já está bem machucado, mas ele ainda tem muita vida. Lembrando que o Camarassauro, ele tem mais ou menos uns 40 mil de vida, eu acredito. E já era. Eita! Outro está mordendo, outro está mordendo. Mordi, mordi. Beleza. Já perdemos dois Alossauros. Olha o pulo dele. Espera. Espera, e agora vai. Opa, ele deu o pulão. Ele deu o pisão, bora, bora, um já foi. Olha o pisão de novo. Tem que cuidar desse pisão, porque é muito perigoso. Aí, ó, viu? O cara se foi. Morde ele. Perfeito. Ataque de novo, ataque de novo. Tem que cuidar da arrabada. Nossa. Nossa, está dando arrabada. Já perdemos três. Opa, o pisão. Eu já estou sem estamina, praticamente. Espera. Agora, 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 agora. Mordi. Perfeito. Olha o pisão. Aí, ó. Vamos me assar ele aqui. Isso aí, brother. Vai lá. Nossa, se mordeiram. Ih, tomou a arrabada. Nossa, perdemos mais gente. Cara, ele está perdendo um monte de gente ali. Deve ter um bolinho de carcaça aqui, porque acho que uns três já morreram aqui. Quatro, na verdade. Olha aqui, ó. Um. Ih, aqui tem um bolinho. Caraca. Já está ficando até de noite essa batalha. Caraca, está épico. Olha o pisão dele de novo. Só esperar, espera. Tem que esperar a animação. E foi. Aí, mordi. Vou voltar aqui. Aí, ó. Opa, pisão de novo. Beleza, estou ameaçando ele aqui. Nossa. Nossa, foi todo mundo. Caraca. Só está eu. Não, eu estou vindo. Ah, tem outro halo aqui. É que ele foi mordido, né? Ah, tem os halos que estão se curando, porque eles podem ter sido mordidos. Ele está deitado por aí. Olha a rabada dele. Passou perto. Calma. Eu tenho que raciocinar o ataque enquanto os outros estão se curando aqui. Acredito que só tenha sobrado eu e mais dois, talvez. Tenho certeza. Porque eram oito, se não me engano. Beleza, bora, bora, bora. Ai. Caraca, tem que cuidar muito essa rabada dele. Vou ficar ameaçando. Eu acho que a gente não vai conseguir, pessoal. Sério, está muito difícil. Daqui a pouco eu vou ter que apertar N. Eu já apertei, mas... Acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Ainda dá para enxergar bem. Espera aí. Vou tentar pegar aqui um ângulo bom. Aqui. Dou. Aí, perfeito. Passei. Tranquilo. A minha sala é aqui. Caraca, olha quanta carcaça já tem aqui. Ali o outro holossauro. Eu acho que ele conseguiu se curar. Será que tem mais? Ali tem outro. Beleza. Sobreviveram dois, como eu achei que era. Já que eram umas oito pessoas. Então, de fato, tem dois aqui. Perfeito. Vou tentar pegar ele. A gente tem que conseguir, pessoal. Tem que conseguir. Tem que cuidar dessa rabada dele, porque é muito sinistra. Tem que cuidar, porque vai vir outros carnívoros, talvez. Ó o pisão. Nossa. Nossa. Está dando uma rabada sinistra ali. Vou tentar ir para cima. Espera aí. Agora. Agora, agora, agora. Mordi. Ele deu o pisão de novo. Aí, ó. Foi. Mordeu. Caraca, não sei como não pegou a rabada nele. Vou estar agachado. Vou me agachar aqui também. Espera aí. Só pegar um ângulo bom. Vai lá, Alo. Caraca, é daquela galera que tinha. Sobreviveu nós aqui. Será que tem mais algum aí escondido? Talvez. Não sei. Espera um pouco mais. Aí. Nossa. Como é que não pegou isso? Ele está de rabo para mim. Não dá para ir. Agora. Nossa. Ah, galera. Fui abatido. Nossa. E eu acho que a gente não vai conseguir derrotar ele. Porque como vocês viram. Ele parecia que estava muito bem. E todo mundo estava indo para cima. E nada. E nada dava certo. Mas bom. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor. Deixe o seu like. Comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. A gente vai ficando por aqui. Então por favor. Deixe aí nos comentários também. As próximas batalhas que vocês querem ver. Tá bom? Vocês podem pedir aí. O quanto vocês quiserem. Dá para ser Camara contra Puerta. Pode ser Puerta contra. Sei lá. Todos os Apex. Eu já fiz isso. Então por favor. Também passe aí na playlist. E vai estar aí aparecendo. Provavelmente agora. Uns videozinhos. Para vocês seguirem aí. E também assistirem as outras batalhas. Que já ocorreram. Ok? A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. E também ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E ajudar o canal a crescer ainda mais. Valeu. Falou. Até mais. E tchau.